Estou feliz, minha filha, estou feliz Sim Feliz Estar aqui com o chup É, cara Vai rogar, vai rogar com o teu amiguito Vá? Vá? Vá com seus amigos Vá? Vá com o Carmelo, olha Carmelo não sabe como jogar, olha Vá? Vá com os caros Vá com Deus Somos os caros Vá com os caros Vá com os caros Vá com os caros Vá com os caros São só Em toda a מה Vamos lá. Vamos lá.